Coloca pra tocar nos bailes, porque a chita é o que tá na voz Aumenta o volume, pode ir pra quem tá é nóis Se é do funk que tu gosta, alô BR4, pode mandar E quando tá em brasa, a dona novinha quer vir por cima Fica louca de uísque, doida pra sentar pros cria Hoje ela saiu de casa, na intenção de bagunçar De bagunçar, pode mandar Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha que eu juro que o baile tá nervoso Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha que eu juro que o baile tá nervoso Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha que eu juro que o baile tá nervoso Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha, que hoje o baile tá nervoso PR4 mandou, mulher da hora é essa E quando tá embrasa, dona novinha quer vir por cima Fica louca de whisky, doida pra sentar pros cria Hoje ela saiu de casa, na intenção de bagunçar De bagunçar, pode mandar Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha, que hoje o baile tá nervoso Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha, que hoje o baile tá nervoso Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha, que hoje o baile tá nervoso Cê tá gostoso, quica gostoso É bola novinha, que hoje o baile tá nervoso PR4 mandou, mulher da hora é essa 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau